Nesse vídeo nós vamos falar sobre a margem de preferência, que não é uma novidade da nova lei de licitações, da Lei 14.133, mas é um tema muito importante para a gente e, apesar de não ser novidade, ela tem algumas mudanças muito significativas. Essa é a nossa série da nova lei de licitações e contratos e o meu nome é Herbert Almeida e estou aqui para te ajudar nessa jornada, nessa caminhada para compreender e entender essa um pouco complicada nova lei de licitações e contratações da administração pública. Galerinha, vamos falar um pouquinho então sobre a tal da margem de preferência. E só para eu colocar um exemplo inicial do seu dia a dia, e aí você já vai compreender muito bem do que eu estou falando. Imagina que você vai na rua, vai por aí passear em algumas lojas, pedindo o orçamento de um computador, você quer comprar um notebook para estudar para concurso público. Você vai numa grande rede de varejo, aquelas lojas gigantescas, que tem marketplace, isso, aquilo, e faz a cotação do seu notebook e vamos supor que o valor dele seja de R$3.000. É um notebook até bacana que você está querendo comprar. Aí você vai aí perto da sua casa, tem a loja de um amigo seu que estudou contigo na escola, você já se conhece há bastante tempo, e aí ele fala, olha, eu consigo chegar nesse computador aí para você por R$3.050. Aí eu fico pensando com você, olha só, o computador da loja do varejo está R$3.000, o seu amigo está R$3.050. Eu acredito que é bem provável que você compre o do seu amigo, pague R$50 a mais, mas ajude o seu amigo, concorda comigo? Sim. A administração pública pode fazer algo semelhante, mas não é por causa de amizade, porque nós temos que observar o princípio da impessoalidade. Na verdade, isso aqui acontece por outras questões, como, por exemplo, o desenvolvimento nacional, desenvolvimento tecnológico, geração de emprego e renda. Então, como o Estado faz gastos significativos, grande parte, existe um grande consumo de recursos na aquisição de produtos por parte do Estado, então, às vezes, o Estado tem que pensar um pouquinho mais do que simplesmente no preço. Então, ao invés de eu comprar, por exemplo, um produto importado e não gerar desenvolvimento aqui no Brasil, talvez seja melhor pagar um pouquinho mais caro num produto nacional, que vai gerar emprego, renda e desenvolvimento no país. É aqui que surge, então, a margem de preferência. Eu gosto de dizer, então, como um exemplo que eu passei para vocês, que a margem de preferência é, entre aspas, uma licença filosófica para a administração pública pagar um pouquinho mais caro. Então, a gente poderia ter, por exemplo, uma licitação pública. Chegou ao final dessa licitação pública, nós temos duas empresas. A empresa A e nós temos também a empresa B. Vamos supor o seguinte, que a empresa A, ela é beneficiada pela margem de preferência. A empresa B, ela não é beneficiada pela margem de preferência. Ela não se enquadra nesse tipo de situação. Ao final, nós chegamos às seguintes propostas. A proposta da empresa B, vamos supor que seja de R$100. E a proposta da empresa A, vamos supor que seja de R$105. Vamos supor ainda que nessa licitação específica, para esse tipo de produto, existe uma margem de preferência de 10%. Então, se a gente colocar um produto de R$100 e outro de R$105, e o que não está na margem é o mais barato, veja que o da margem acaba vencendo a licitação, porque ele está dentro do limite de 10% da margem de preferência. Então, a administração pública vai efetivamente contratar a empresa A e vai pagar a empresa A o valor de R$105. Vai pagar efetivamente mais caro nesse tipo de proposta. Isso aqui a gente conhece como margem de preferência. Eu vou trazer aqui algumas exposições para vocês e depois, no final do vídeo, eu vou voltar para diferenciar a margem de preferência de uma outra coisa, que eu vou chamar de direito de preferência. Então, margem de preferência é uma coisa, direito de preferência é outra coisa. Vem para o nosso quadro aqui e vamos esquematizar, então, a nossa margem de preferência. Nós vamos dar um apelido para ela, simplesmente quando a gente começa a ganhar intimidade com a nova lei de licitações, a gente começa a abreviar, começamos a dar apelidos e siglas. Estamos falando, então, da nossa margem de preferência dentro das licitações públicas. Eu quero destacar aqui com vocês três pontos da margem de preferência. Primeiro, quando que é possível utilizar a margem de preferência? A lei de licitações cita duas hipóteses. A primeira hipótese é para a aquisição dos chamados bens manufaturados e também os serviços, e tudo isso aqui deve ser bem manufaturado e serviços nacionais. Então, nós temos uma margem de preferência para a aquisição dos bens manufaturados nacionais e também para a aquisição dos produtos manufaturados nacionais. Pessoal, tudo isso aqui tem que atender um negócio que a gente vai chamar de Normas Técnicas Brasileiras. Eu vou colocar assim, ó, Normas BR. Só para você conseguir entender por que existe essa disposição na lei de licitações, é porque o que é um bem manufaturado? Um bem manufaturado é aquele bem que é produzido, que pode ser produzido em linha de produção, em massa, como, por exemplo, veículos ou várias outras coisas. Nós podemos ter inúmeros exemplos de bens manufaturados nacionais. Só que o grande problema é que é o seguinte, às vezes uma empresa vem aqui, abre uma fábrica no Brasil e diz que o produto é nacional. Mas quando você vai ver, ele só tem uma etapa da produção dentro do Brasil e quase tudo é produzido fora. Então, para você saber exatamente o que é um bem nacional, você precisa ter uma norma que vai definir qual tipo de produto ou qual tipo de linha de produção será suficiente para ser considerado nacional. Então, um bem manufaturado nacional e serviço nacional vai ser aquele assim definido em Normas Técnicas definidas pelo Brasil. Esse é o primeiro grupo, então, da margem de preferência. Mas a gente pode ir um pouquinho mais além. Nós também temos a margem de preferência, conforme definido em regulamento, para os chamados, o que eu vou chamar assim, de produtos ambientais. O que seriam os produtos ambientais? Seriam os bens reciclados. Os bens reciclados. Ou ainda, aqueles que são recicláveis. Qual que é a diferença entre um e outro, professor? Os reciclados, eles já foram reciclados. Os recicláveis são passíveis de serem utilizados mediante o ciclo de processo para você reciclar um produto. E nós temos ainda também os produtos biodegradáveis. Biodegradáveis. Deixa eu só melhorar aqui. Biodegradáveis. Então, olha só. Quando que você pode utilizar a margem de preferência? Para bens, manufaturados e serviços nacionais, que atendam as normas técnicas brasileiras. Para bens reciclados, recicláveis e biodegradáveis. Outro ponto importante para a gente colocar aqui sobre a margem de preferência são as suas condições. Como é que funciona a margem de preferência? A nova lei de licitações fez algumas alterações quanto às condições de aplicação da margem de preferência. E ele colocou para a gente o seguinte. A margem de preferência tem um limite de até 10%. Esse aqui é o limite da margem de preferência. Colocou também que essa margem de preferência pode ser aplicada aos países do Mercosul, só que para que isso aqui aconteça, para que você aplique a margem de preferência aos países do Mercosul, deve existir uma reciprocidade. Então, tem que existir também um benefício em favor do Brasil no país que vai ser beneficiado. E nós temos que também ter uma definição desses produtos que serão beneficiados pela margem de preferência. Essa definição caberá ao Poder Executivo Federal. Então, vamos explicar aqui para vocês. A margem de preferência poderá acontecer nessas hipóteses. Só que para estar dentro da margem de preferência, isso ocorrerá por meio de um regulamento do Poder Executivo Federal que vai definir quais os produtos e qual o tipo, qual o percentual da margem. Porque veja só, a margem não é de 10%. A margem de preferência é de até 10%. A margem de preferência será de até 10% conforme o tipo de produto definido pelo Poder Executivo Federal. Última informação para a gente colocar. Na antiga lei de licitações, eles mencionavam a margem de preferência adicional. Agora não se utiliza mais essa expressão. Você coloca já direto uma margem de preferência específica quando o produto puder gerar desenvolvimento e inovação tecnológica no Brasil. Nesse tipo de situação aqui, a margem de preferência, ela será específica. Ela será uma margem de preferência de até 20%. Além disso, você tem que estar falando aqui dos bens manufaturados. Então veja que é específico aqui, né? Você está falando de bens manufaturados e também dos nossos serviços nacionais. Vamos explicar isso aqui então para vocês conseguirem compreender. Nós temos a margem natural, que é aquela de até 10%, que se aplica para os produtos em geral. Agora, quando você estiver falando de um bem manufaturado serviço nacional que gere desenvolvimento e inovação tecnológica, decorrente de desenvolvimento e inovação tecnológica, ao invés de utilizar o valor de 10%, você utiliza o valor de até 20%. Isso aqui seria equivalente ao que a antiga lei de licitações chamava de margem adicional. Mas agora, ao invés de utilizar o termo margem adicional, você já vem direto com qual é a margem. A margem é de até 20% no caso desse produto específico. Calma aí, calma aí, que eu já ia encerrando o vídeo, mas eu lembrei que a gente tem que falar sobre o direito de preferência que eu comentei anteriormente. Galera, até agora eu falei para vocês sobre a margem de preferência. E qual que é a característica da margem de preferência? Você vai contratar e vai pagar mais caro. Veja só, eu tinha um de 100, um de 105, um de 105 que estava dentro da margem, eu vou pagar mais caro. O que é o direito de preferência? O direito de preferência, ele está lá na Lei Complementar 123, que é a lei das microempresas e das empresas de pequeno porte. Nesse direito de preferência, a ME e EPP, a microempresa, a empresa de pequeno porte, ela poderá, ao final da licitação, formular uma nova proposta, melhor do que a proposta dos outros licitantes. Então é como se fosse assim, o último lance é da microempresa e da empresa de pequeno porte. Chegou no final da licitação, se você considerar que as propostas são empatadas, existe um percentual em que você considera ela como empatada, você deixa que a microempresa, a empresa de pequeno porte, apresente mais uma proposta. E com isso, se ela melhorar ali, o mínimo que seja a proposta do atentão vencedor, ela passa a ser a vencedora da licitação. Se a gente pegasse mais ou menos esse exemplo aqui, em que você tem o 100 e o 105, vamos supor que isso aqui estivesse dentro do limite da margem de preferência, ela iria poder ofertar mais uma última proposta, por exemplo, de 99. Ela iria apresentar uma proposta melhor do que a proposta vencedora e seria contratada por esse valor mais baixo. Então qual que é a diferença da margem de preferência para o direito de preferência? Na margem de preferência, você compara o produto pelos preços que eles estão ali e a administração vai até pagar mais caro. No direito de preferência, que é o caso específico de quando você tiver empate dentro de uma licitação com microempresa, empresa de pequeno porte, a MEI e a EPP podem ofertar mais uma proposta no final da licitação, podendo melhorar a proposta da outra empresa e com isso será contratada pela administração pública. Só que no direito de preferência, ela tem que melhorar a oferta até então vencedora. Na nova lei de licitações, existe também a menção à expressão direito de preferência lá na parte que você fala de critério de desempate, mas aí com sentido um pouquinho diferente e oportunamente a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Então o que você precisa saber é que tecnicamente margem de preferência é diferente de direito de preferência. Ufa! Agora sim a gente acabou mais um vídeo da nossa série da nova lei de licitações e contratos. Um grande abraço para vocês e até a próxima! Tchau!